Pessoal, temos que ter um pouco de paciência. Isso não é fase, dizer que o Sporting é a terceira vez. Isso, não vou dizer, mas fatalmente vai acontecer outras vezes. Porque esse calendário é cruel. Você termina, vamos dizer, uma Série A, os jogadores já estão estafados, cansados. Aí você tem uma semana para se preparar, para jogar contra um time na casa dele do adversário. Um time que está há dois meses se preparando para jogar o jogo da vida deles. Aí com malandragem, apagando luz, com entrada de ambulância do jeito que entrou. A irrigação, ligaram a irrigação. Uma série de malandragem, porque é o jogo da vida dos caras. Pois é isso, aí teve um bicho aí que eles vão ganhar, um dinheirinho, o pessoal lá dos caras. Então deram a alma. E a gente vê um time da gente, um time que a gente teve que jogar com um time, vamos dizer assim, mesclado. Sete jogadores de juniores com menos de 20 anos de idade. Compreende? Infelizmente, o Sport não é um time que tem um elenco grande, tá certo? Um elenco pequeno e com o término, alguns foram embora, outros a gente não conseguiu regularizar a tempo por causa da punição que nós recebemos da FIFA. Então tem que ter paciência. O mundo não vai se acabar como não se acabou em 2019, quando a gente perdeu para a Tombense. E muito menos quando a gente perdeu para o Brusque o ano passado. Tá certo? Fatalmente isso vai acontecer. E a gente, todo ano, o Sport é desclassificado da Copa do Brasil. Não na primeira vez, na primeira fase, no primeiro jogo. Mas muitas vezes foi próximo a isso. Correto? A única vez que o Sport não desclassificou da Copa do Brasil foi em 2008, quando a gente foi campeão. Então isso vai acontecer. Esse calendário é cruel, por demais cruel. Tá certo? Não tem, não dá chance para um time como o Sport que está saindo, um time que está se recuperando.